Oh, oh essas fontes murmurantes Onde eu mato minha sede E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim Brasil, pra mim Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda E o teu corpo bambulea Minha nega, meu amor Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteoneia? Brasil, pra mim 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 Brasil, pra mim